O seu momento de prazer merece um lugar especial. Copacabana Motel tem suítes lindíssimas, temáticas como a Las Vegas ou tradicionais para todas as horas. Copacabana Motel está sempre inovando para que o cliente seja bem atendido, de forma ágil e com total descrição. São suítes maravilhosas e também lindas suítes temáticas. Conheça a mais nova suíte do Copacabana Motel da Barão do Bananal, a suíte Dubai. Conheça também as novas suítes da categoria Elegance. Saia da rotina, venha desfrutar de bons momentos com seu amor aqui no Copacabana Motel. Conheça mais pelo site motelcopacabanarp.com.br. Copacabana Motel, o prazer sem limites. Vem pra cá!